Te quero em maverde, a guerreira Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, vocês viram que chique eu no caminho das índias? É melhor que o caminho da rua, né, querida? Vim hoje aqui pra nós testar uma receita, fubá, que diz que é o segredo das indianas pra fazer crescer cabelo. Aliás, se tiver uma indiana aí assistindo o vídeo agora, vocês arrasam e contam pra nós se é verdade. Que eu não tenho força pra estar indo na índia agora pra estar comprovando pra vocês pra poder fazer um vídeo. Mas eu vou fazer, fubá. Você que tá com queda de cabelo, você é um cabelo que não cresce, pra aquele cabelo que é pitoca, que é o mesmo corte a vida inteira, que nem o cabelo da Xuxa. Eu vi a Xuxa dando uma entrevista uma vez, ela falou que não é porque ela gosta do cabelo curto, é que o cabelo dela não vinga. Não tem o que fazer, fubá, tem que deixar curtinho. E vocês que estão aqui, eu sei que vocês estão querendo ficar cabeluda, querida. Vocês querem ficar com o cabelo pra bunda, que nem aquela cantora, a Perla, lembra dela? Pequenina do meu amor Quem lembra da Perla já sabe, tá no grupo de risco. Mas o Seis estime eu, fubá do céu. Porque eu tô fazendo essa receita hoje, não porque eu quero que o meu cabelo cresça. Porque no pé que tá aqui, se ele crescer rápido, vocês vão achar que é uma caranguejeira que eu tô criando aqui em cima da cabeça. Se eu espirrar, é perigosa caranguejeira pular no colo do Seis. Que não tá fácil, fubá. Tem meio copo de creme de cada lado do cabelo aqui pra ele baixar. Eu já tive situação de estar sentado num ônibus, e olhar pra cima, ver jeito com o sovaco pra fora, assim, com a peleira do sovaco, ser mais ajeitada com o meu cabelo. Era ajeitada do pingo do suor, mas era. Então, fubá, eu vou fazer essa receita, eu vou testar, mas antes, você se inscreva. Eu tô colocando minha cabeça em risco aqui pra poder ajudar a crescer o cabelo do Seis. Se o Seis me ver cabeludo daqui um mês, tirando assim da frente da cara, se você pensar que é o primo It da família Adams, é que funcionou. Então se inscreva, não assista esse vídeo de clandestino. Jaguarada. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai entuxar mais vídeos de fazer crescer cabelo no celular do Seis. Perigoso o celular do Seis ficar cabeludo. Quem olhar de longe, pensa que você tá com um bicho na mão. Um mandorová, um bicho cachorrinho. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Bom, primeiro de tudo, fubá, que a mulher falou que nós vamos precisar de um pimentão. O pimentão dela era verde, mas eu só achei desse pimentão vermelho, fubá. Mas, né, não há de ser nada, porque não acorda o pimentão porque não vai dar certo. Eu falei aí, ah, vai no pimentão vermelho mesmo. A cor não tem nada a ver, né? Porque tem o negócio do pimentão verde é o macho, o vermelho é a fêmea, e aquele amarelo manchado de verde é a travesti, né? É tudo pimentão, fubá, não pode ter preconceito. Deixa eu só tirar o talo aqui, essa parte de dentro aqui, acho que não aproveita nem pra comida. Quem dirá pro cabelo, né? Olha que cheiro gostoso, eu adoro pimentão, gente do céu. Tá certo que eu como, eu fico uma semana rotando, mas não tem problema. Vou colocar aqui, ela colocou num processador elétrico na casa dela. Eu vou colocar esse aqui que vocês deram pra mim, pra que aquele outro meu, vocês viram, né? Com o beco pulou tudo pra cima. Então eu vou dar uma picadinha aqui pra ajudar o negócio, vou colocando aqui, fubá, enquanto eu vou contando a propriedade do pimentão pra vocês. E se eu não contar, vocês não acreditam. O pimentão, fubá, diz que ele protege os seus problemas no couro cabeludo. Quer dizer, não basta você ter problema na sua vida, o seu couro cabeludo tem problema também. Se abusar, ele tem mais problema que você, seu couro cabeludo tá chorando de depressão, tomando aqueles remédios protege contra o problema da queda. Ele segura com a uinha dele assim, ó, não deixa cair o cabelo. E além de crescer, o pimentão faz o cabelo engrossar. Ele faz pelo de gato virar pelo de javali. A mãe xingava na de javali quando eu era criança, não sei porquê. Ela fazia alguma coisa e ela falava assim, os javali. Não sei o que é que ela imaginava que javali era xingo. Bom, já coloquei aqui, fubá. Agora eu vou prender aqui, aí eu descobri que esse daqui tem uma trava que não deixa as coisas escapar. Vamos processar bem, fubá. Pronto, terminou de coisar aqui, nós vamos coar, porque o único importante é o cardo do pimentão. Tô colocando a peneirinha aqui e o bagaço que sobrar você joga pro gato comer. Se aparecer um gato rotando perto da sua casa é porque ele comeu isso aqui. Imagina o gato, é uma miada, uma rotada, uma miada, uma rotada. E se o gato não chegar bem perto do seu e ir pra cima e falar assim, viu, não tem um eno aí, um remédio pra zia? Não tô aguentando mais. É o fim do mundo, né, fubá? Ó, apesar que isso aqui, ó, você pode tá aproveitando pra fazer um mastomate, alguma coisa pra pôr no macarrão? Não perda não, fubá, porque as coisas tá cara e gastar dinheiro é fácil, mas reganhar é difícil. Ó, tá coado. Agora nós vamos colocar aqui uma colherinha de azeite de oliva extra virgem. Eu vou pegar esse daqui que vocês mandaram pra mim. Tá escrito aqui 100% extra virgem. Tome muito cuidado, fubá. Se você vê que se trata assim de um azeite jaguara, pulador de seca, sem vergonha, com cara de safado, você desconfia, que às vezes não é extra virgem. Pode ser um azeite piriguete. Vocês prestem bem atenção aqui, ó, tem que tá desenhado um galo. Se tiver desenhado uma galinha, ah, daí pode erguer. Não dá certo, fubá. Não é de confiança. Então eu vou pegar aqui uma colherinha que o azeite, fubá, ele tem a vitamina E, que ela ajuda a combater a queda. Tô colocando azeite aqui porque assim, se o seu cabelo tá igual o meu, ó a situação, fubá, tá as entradas querendo encontrar com a saída. Quem bate os olhos em mim de longe pensa que eu sou o mestre dos magos. Apesar que quando a turma me cobra eu desapareço que nem ele. Pra mim, as lojas que eu já tô devendo é a mesma coisa da caverna do dragão. Eu não quero entrar lá. Você vai pegar uma colher dessa da grandona. Essa aqui é a colher da visita, viu? Se você vier aqui em casa, é com essa colher que você vai comer. Daí vão colocar uma colher de vinagre de maçã. Nossa senhora, que fedor, meu Deus do céu. Isso aqui não é vinagre de maçã, fubá, deve ser vinagre de buchada. Não pode o negócio cheirar ruim desse jeito. E buchada de porco do mato ainda. Mas vou ter que colocar, né? Porque disco vinagre, fubá, ele tem uma ótima ação anti-inflamatória. Pro ser que tá com a cabeça tudo inflamada, tá que é só ferida. Pior que cachorro briguento de rua. E ele tem também, fubá, ação fungicida pro seu cabelo que tá que é só fungo. Tá juntando até cogumelo do sol. E tá feito aqui, fubá. Deixa eu ver o sabor que tem isso. Nossa! Crendo aos pais, chegou fringir minha afta. E tá pronto, fubá, o negócio. A mulher disse que dá pra você guardar isso daqui até 15 dias na geladeira. Que é pra você tá passando a cada 3 dias. Então você espera o dia que seu marido for trabalhar, você passa, que a hora que eu voltar você lava a cabeça, viu? Que se não, ó, pelo cheiro, ele vai pensar que você tá lavando a cabeça com vinagré. Se você tentar explicar pra ele a situação, ele vai achar que não é a misturinha da internet. Ele vai pensar que você tá fazendo a macumba. Então, o que que é pra fazer? É pra pegar com a ponta dos dedos e esfregando o fubá só no couro cabeludo. tá aqui, ó, bem na minha entrada. Só aqui vai metade do produto. Não, mentira. Esse produto, ele ajuda na queda também, a mulher falou. Mas, o mais importante é que ele faz o cabelo que tá na cabeça crescer mais rápido. E isso que vocês querem, né? Vocês querem ficar com o cabelo na bunda até o Natal. Então, olha que o Papai Noel chegar na sua casa, ele vê aquele bicho cabeludo, ele sorte o saco de presente e sai correndo. Vai ser só grito de rena por cima da sua casa. Pior que ver um bicho papão. Não, mentira, boba. Esse aqui, a mulher falou que ajuda a fubá. Ele nutrir os folículos capilosos. Porque, às vezes, não é que o seu cabelo não cresce, fubá. Eu tô repartindo aqui, ó. Ai, que cheiro ruim. Às vezes, não é que o seu cabelo não cresce. O seu cabelo tá desnutrido. Você tem que tá alimentando ele com uma cremogema. Que esse daqui é praticamente o biotônico fontoura com ovo de pata pra cabelo. Vocês já beberam isso, fubá? A mãe fazia o bebê com a morrida de desgosto. Eu chegava a querer gorfar. A mãe falou, se você gorfar, você vai beber mais. Eu puxava pra dentro de novo. Ai, crendos pai, fazer uma criança beber ovo de pata é muito... É pior que uma surra, tem hora. Ai, tô esfregando nem aqui, fubá. Pioi da minha cabeça tão olhando tudo um pra cara do outro. Tão falando assim, cês viram o prefeito? Tá adubando a nossa terra. Pra nós que mexe com plantação. Os piões fazendeiros que tem aqui na minha cabeça. É piões fazendeiros e lende a plantadeira. Gente, mas tá um cheiro ruim. Mas diz que tem que esfregar parte por parte. Porque se você não fizer certo, fubá, se você começar com vontade de um lado terminar com preguiça do outro, seu cabelo um lado cresce, o outro não cresce. Fica a mesma coisa daqueles cabelos com corte de sapatão que tem um cabelo comprido só pra um lado assim, ó. E aqui é rapado. Não tem? Na sua cidade não tem uma sapatão com cabelo assim? Na minha tem uns três times de futebol de sapatão assim. A gente chega a trupicar por cima de sapatão na minha cidade. Você trupica numa sapatão e você cai no colo da outra. Tanto que tem. Olha, eu vou falar bem sincero pra você. Essa Ana Carolina, Maria Gadu, a Simone e vim fazer um show aqui na minha cidade só que eles vendem tudo o ingresso. Chega a dar briga de sapatão pra querer ver o soco. E é briga de soco ainda, né, que sapatão não briga no tapa. Quem briga no tapa é gay. Aliás, eu queria saber por que que gay quando vai brigar ele tem mania de ficar batendo palma. Pode ver, gay vai brigar e ele começa. É, querida! Você arrancar os braços da gay e ela não briga, ela fica assim, ó. Ela não consegue. Não é verdade, pubá? É um mistério da vida isso. Não sei o que que significa. Gente, vocês têm que estimar eu por que eu tô fazendo isso aqui. Não que eu queira que o meu cabelo cresça rápido porque tá vindo real corte. Se eu for lá a cada 15 dias eu vou falir. Não tô fazendo aqui por causa de vocês. Então se você não deu joinha ou não deu um like ou não deu alguma coisa nesse vídeo aí você faça. Seja coração peludo. Pronto, pubá. Tá esfregado. Nossa, minha cabeça tá piriricando. Agora, o que que a mulher falou? Você vai pegar uma sacolinha dessas de mercado. Se você for famosinha você pode tá pegando uma sacolinha do mercado da sua cidade que tem o nome do mercado aqui. Põe na cabeça e sai fazendo uma merchandagem nas ruas do bairro. Deixa eu colocar aqui. E você vai amarrar aqui, fubá, e deixar ele por duas horas. Vá fazer alguma coisa. Vai marrer um chão, vai lavar uma louça, vá assistir um filme e espera duas horas pra ir fermentando esse pimentão aqui na sua cabeça. Se você escutar um barulhinho ou outro é os piões rotando. Você não liga. Vai esperar, fubá? Duas horas. Então já vem. Espera aí. Gente, eu tô esvairido de ficar com esse negócio na minha cabeça. Por Deus do céu. Deixa eu tirar aqui. Nossa senhora. Ai, pensa no cheiro daquele saco de lixo quando você joga pimentão e fica uma semana porque o caminhão do lixo não passou. A hora que você pega o saquinho tá até pingando. Ai, é puro aquele cheiro. Crê deus pais, fubá do céu. Eu gosto de ter matado até os piões. Então assim, ó. Bom, agora a mulher falou, fubá aqui. Tá pronto. Esse que é o tônico capilar que você vai passar. Lembre que você pode guardar até 15 dias na geladeira, viu? E daí ela falou que é pra lavar normalmente agora com shampoo, com condicionador. Do jeito que você costuma cuidar do seu cabelo, se é que você cuida do seu cabelo, né querida? Se tiver uma quiçaça que nem o meu, não é que cuida não. E ela falou, fubá, que você pode estar passando de duas a três vezes na semana, que o cabelo vai crescer, vai crescer mais que notícia em língua de fofoqueira. Bom, o golpe tá aí. Cai quem quer. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se divertido. Preciso terminar pra lavar porque o meu cabelo tá fedendo podre. Não preciso lá. Se tiver uma indiana, pelo amor de Deus, conte pra mim a verdade, vê se isso é verdade do cabelo que cresce. Ó, e se for mentira, eu sou capaz de bater na Índia, querida. Quando tiver dinheiro, eu quero fazer um escândalo ali. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Traga alguém pro canal, fubá do céu. Ajude esse povo a ficar cabeludo. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir, assistam os dois. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que o seu cabelo não vingue, sempre tem uma receitinha da internet pra salvar nós. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.